Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, o meu canal oficial, no vídeo de hoje eu tô aqui na Barra de Santo Antônio e tá toda a minha família aqui E a gente vai fazer a brincadeira do baldo, né? Do baldo, e aí? A gente vai fazer esse bote, passear, não tem forma de bote E aí, gente, a brincadeira vai ser assim, vai tá todo mundo sentado aqui e aí a gente vai ter que passar água, vamos ver se tá atrás Aí vai, você já sabe a bagaceira que vai ser, né? Ah, agora eu entendi! Então já deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das explicações e me sigam nas redes sociais Produção, só da vinheta! Já, já! Já vai eu! Eita, como encheu! Vai Luana! Vai chegar no André, pegou tudinho Vai nessa água A gente tá me dando de sangue, vai desligar Vai chegar! Vai Luana! Vai Luana! Vai! Vai Luana! Vai Luana! Vai Luana! Vai Luana! Vai Luana! Vai Luana! Eita, vai chegar na Sobe Segura a bacinha, mãe Segura a bacinha, Sobe Vai, vira, vira Vai, cara, só para segurar Ela não vai aguentar, não Vai vir, vai vir Chegou, vai chegar Tá bom, isso Vai chegar na minha Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, bora ver Ei, tem água? Ei, tem água, tem água 2.000 anos Vem aqui Vamos voltar E a gente tem que ir para trás A gente tem que ir para trás E a gente tem que ir para trás E a gente tem que ir para trás E a gente tem que ir para trás Já posso jogar? Na cara dele? Na cara dele, Luna Não, não é de lado, não Vem, Bia Vem, você está vendo Você está apoiando a panela ali Eita, desgraça A gente tem onde tem uma treia E a Bia ali Eita, é Você está indo para cá, Bia? Para trás de a Bia, Sofia Quando acabar a água está bom Vamos voltar amanhã Vai, Sofia Menino, que velocidade é essa? Vem, Fiat Vem, Fiat Vem pagar, Bia Seu pai e a cara dele, Bia Já ia com todo Já ia com todo É, tem água, tem água É, eu ganhei E ela vai se perder Gente, esse foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Minha gente, que ia nascer Essa brincadeira que a gente está fazendo É, mas é isso, gente Um super beijo E até o próximo vídeo E detalhe, gente Essa aqui Parece que você vai ter todas as brincadeiras Né, Sofia? Ó, minha gente Ela está toda molhada Eu não me molhei Meu biquinho está seco Minha só está molhada Por conta que a gente já foi para a praia Mas enfim, é isso Um beijo Um beijo